Olá pessoal, eu sou o Sirivalax e hoje eu vou mostrar pra vocês aqui a como vocês descobrirem que vocês estão sendo bloqueados, beleza? Bom, se caso aí você for, mas esses métodos que eu vou mostrar não são 100% eficazes e podem causar por outros motivos. Porém, são métodos que vão ajudar você a mostrar se vocês estão realmente bloqueados ou não. Então vamos lá. Bom, primeiro, o visto por último. Se o visto por último for há muito tempo atrás ou não estiver aparecendo, pode ser que você já esteja sendo bloqueado. O visto por último não aparecendo, tá vendo? O visto por último você não sabe ou está há muito tempo atrás, tipo um ou dois meses atrás que a pessoa se conectou. Também, a falta da foto de perfil, a falta da foto de perfil também pode ser um indício de que você está sendo bloqueado. E os double checks, o double checks é aquele sinal de visualizado do azulzinho. Toda vez que você envia a mensagem, depois de muito tempo, juntamente com os outros dois fatores, você envia a mensagem e você nota que só tem um risquinho, um sinal de confirmado, não tem nem os dois e nem os dois azuis. Senão que a pessoa não está recebendo a mensagem. E se tiver há muito tempo, junto com esses dois fatores, do visto por último e também da foto do perfil sumida, escondida, é um sinal aí que você está sendo bloqueado. Outra coisa que também pode contar é a falta do status, do recado, não sei. Então, se você ver aqui que além disso ele está sem status, sem nada, ele está zerado, é mais um fator que pode confirmar que você está bloqueado por essa pessoa. Agora, para você ver aqui que eu estou bloqueado. Agora, eu vou desbloquear do meu outro celular, vou desbloquear este contato aqui, para vocês verem a diferença desse contato bloqueado. O contato bloqueado, você vai ver que só vai ter um risquinho só de enviado, não vai aparecer o visto por último ou vai ser há muito tempo atrás, não vai aparecer a foto e nem o status. Essa vai ser a característica de um contato bloqueado, que você for bloqueado. Agora, vamos ver aqui como seria se você estivesse desbloqueado. Vamos aqui desbloquear e vamos ver aqui que, se eu for lá, apareceu a foto do perfil, apareceu que eu estou online, tudo bem? Apareceu que eu estou online. E as próximas mensagens que eu for enviar, vai aparecer o Dolby Check. Está vendo aqui? Então, está vendo aqui, o meu não apareceu o status, mas isso não tem nenhum problema. Então, essa é a diferença. Se você estiver bloqueado, não vai ter o Dolby Check, não vai ter a foto de perfil, nem o status e nem o visto por último, que no caso aqui fica no lugar do online. Como o meu aqui, e agora ele já está desbloqueado, dá para ver aí essa diferença, beleza? Bom pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu gostei embaixo, compartilhe o vídeo para que todo mundo possa saber. E também se inscreva no canal e favorite o vídeo, beleza? Até a próxima e muito obrigado, tchau!